Eu sei, eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando horrível, mando ela ser qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubindo, caí em qualquer papinha Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roubindo, caí em qualquer papinha Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado O navinha de Israel, fora de sua calcinha O navinha do abacatão, fora de sua calcinha Só cabucado, nunca fui a cabucada, ela só cabucada Na teoria cadela, só cabucado, nunca fui a cabucada O Paraná, não Só cabucado, nunca fui a cabucada, só cabucada Na teoria cadela, ela só cabucada, só cabucada Só cabucada Eu sei, eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do abacatão Dançando horrível, manda ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada, batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinha Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocada Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinha Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocada Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocada Ô Juliana, o que tu quer de mim? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Vou na vinha de Israel, fora de sua calcinha Loguinha do abacatão, fora de sua calcinha Só cabucada, nunca fui a cabucada, ela só cabucada Só cabucada, nunca fui a cabucada O Paraná, não Olha só cabucada, nunca fui a cabucada Só cabucada, na tira, cadela, ela só cabucada Só cabucada, só cabucada Balita e Jael